Olá, bem-vindos ao Cláudio em Casa! Receita de hoje? Chocolate quente com canela. Hum, que delícia nesses dias de frio, hein? Vamos aquecer. Colocar 400 ml de leite para esquentar. 3 colheres de sopa de cacau bem rasa. Fazer uma pastinha com um pouco de leite quente para dissolver o cacau. Adicionar o leite. 4 colheres de sopa de açúcar. 2 colheres de canela em pó. E uma caixinha de creme de leite normal. Mexer bem para incorporar tudo. Se for a casa empelotar, o que pode acontecer, basta coar. Tchim, tchim. Chocolate quente com canela. Diretamente do Cláudio em Casa. Para a sua casa. Bom apetite. Tchim. 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 Tchau.